Chama mesmo Salve Família Brasil, começando mais um vídeo ao top pra vocês Calma, curi E nesse vídeo, meninas Eu vou gravar, lembra o vídeo anterior Stage 4 Up TSI Isso aqui tá tudão que dá kit misto quente E agora eu vou filmar a minha reação Pela primeira vez andando num trem desse aqui Vamos ver a reação do cabo Chama mesmo É doido, mano Mostra a pressão É que vem pouca pressão que eu fiz, cara Não, meu Chãojetazinho Será que a gente vai achar um Player 2 aqui? Cara, que pena essa rodovia tá assim cheia, hein, meu Aí, ó Olha que os caras saírem Agora vai Cara, vai ficar de cara Esses caras devem grilar, mano Pula, o que que tá acontecendo, velho? Agora, vai Olha o cara grilando, ó Sai, tio Sai da frente Não, tá licenciado, por favor Ah, é o senhorzinho, velho Olha aqui, gurizada Cê tá doido, velho Ô, bicho É muito forte mesmo, velho Cara, um carrinho desse aqui Então o cara Cara, bem com todo mundo Diverte, mano É divertido É gostoso demais Vai quanto tempo você tá com ele nessa configuração? Essa aqui faz uns 6 meses É um videogame, velho Mas deu uns 15 mil com ele, assim, já tá Cara, é muito forte, gurizada Cês não tão entendendo, velho Começa a acelerar, ó É 180 pra toda a vida É toda hora, velho Não dá 6 segundos Não dá, é subindo Agora que a gente começou a descer Não dá 6 segundos de acelera O bicho entorna já no 180 Mano do céu, velho O melhor Cara, faz tempo que eu não senti isso aqui, velho Que coisa gostosa, mano Tem um carrinho desse Anda dia a dia Normal, né? Normal, amigo Quem usa meu carro é minha esposa Olha aí, gurizada Ah, cadeirinha lá Vamos revelando em vocês, ó Cadeirinha do filho dele Tudo certinho Usa pra ir pra escola com a criança Pra ir trabalhar Mano, olha só, velho Então, assim, gurizada Um carrão forte Pressão Patada E você pode andar no dia a dia Normalmente No caso, ele deixa até a esposa dele andar Ele mexe com Como que é o nome da empresa, aí? Vale Terra Vale Terra Terra, planagem E tudo Essas máquinas pesadas Ré de escavadeira Quem mais vai falando aí? Bobcat Bobcat, mini escavadeira Caminhão, tem tudo Um negócio legal de frisar aqui É o consumo desse carro Andando de boa Isso, isso que eu queria saber, velho Cara 13, 14 Pô, esses bancos É o originalzinho? Original dele Todo é assim? É Os Speed Ah, isso que eu ia perguntar Só o seu que fez Só o Speed desse banco É E na pista Indo pra praia Eu fui faz um mês Fez 17 no álcool Andando a 100 por hora 110, 100 por hora Rair ligado o tempo todo É um carro original, né? Você fechou o difusor aí dele Acabou Muda, grisado Acabou É um carro Você Cara, normal mesmo Fazer o que você quiser Esse aqui é bom de comprar pão na padaria De enganar, né? Não dá cabeçada Não dá excesso Não é nada É original Show de bola Carrinho andando redondinho Parado, grisado Rotação do motor Tudo Cara Alinhadinho, né? Tudo, não tem nada Não tem uma falha Não tem uma cabeçada Não tem nada Perfeitinho Tá, andando de boinha aqui Não posso ir por dia Levou o pé Rapaz, velho Meu Deus do céu Oi, essa segunda Desse carro aqui Meu Deus do céu É eterna É infinita, mano Agora o cara Tava 80 por hora Pera aí Eu vou reduzir Pra pisar Meteu segunda, velho Como assim? Buga, velho E tipo Mais massa, brisado Um carro desse Pra vocês terem ideia Eu falei no vídeo anterior Não sei se vocês viram Isso aqui pra andar Exato Carro original é muito difícil É muito difícil andar junto Entendeu? Pra vocês terem ideia Igual eu falei no vídeo Do Camargo Racer Tem o nosso amigo Fournier Fournier, né? Fournier Fournier Ele tem um Stage 4 Igual do Do Briner Briner aqui Briner Eu quero falar Brian Não, tudo certo É o Brian Eu quero falar Brian Tá ligado? Porque é muita emoção Do Velocirioso Aí, grisado Ele colocou com Um A7 É um A7? Um A7 Super charge E, ó Vou falar pra você Sair parado não dá Não tem como Por causa da tração Mas Saindo rolando Saindo rolando é foda Vamos de novo Cara, mano Você tá doido, bicho É coisa É coisa Exato Vamos fazer um saindo parado Vai me jogar pra trás Que é balangar o vídeo todo Mas só pra vocês terem ideia Vai Cara, meu Deus do céu É pior Cada hora piora, velho Andando já era um cois Parado, então Cara E esse carrinho Ele gripa, né, bicho? Ele não Fica Lixando À toa não, velho Ele empurra pra frente mesmo, né? É por isso que na arrancada Ele tinha tempo legal Ele tem um Ele tem um pulo da hora Caraca Curizada Negócio sinistro, velho E aí Você participa bastante? Como que é? Vou, vou bastante Você vem de arrancada? Vou, vou bastante Só pra brincar mesmo Só pra Só diversão E tá suando muito os caras Eu tenho um troféu de 9-0 É uma pista nossa aqui Que não é É uma pista que não tem gripe Ela Ainda é ruimzinha Não tem cola, não tem nada Mas vira 9-0 Sem cola Sem cola Caralho, 9-0 Temporalzinho É, grisado Negócio é insano Barulhão bonito, né, velho? Gostoso, né? Três cilindão Tô parecendo seis, porra Vou dar um paio de três polegadas Faz a diferença Curizada A gente falou que ia sair uma parada de novo Aí Mano O trem Você tá ficando louco É muito forte Esses up Tem de quatro, velho Tower Tower Parabéns, velho Você é o cara, vixe Você é o cara Nesses monstrinhos, vixe Não, você é o cara Tudo, né? Mas eu falo Isso é a especialidade Da torque 1, grisado Alô Todos os inscritos Que gostam De up Meu, não adianta quebrar a cabeça Tem que ir onde dar resultado Aqui tá os projetos mais insanos Os melhores upgrades, grisada É na torque 1 É com tower Laboratório Maluco Cara, ô Cara, que vontade de ir comprar um carrinho desse Que dá, meu Eu duvido um cara que anda num projeto desse Foi o que o tower falou Lá da torque Falou, meu Eu odiava o carro Eu não gostava de up, bicho Aí peguei um carrinho desse Ele viu o caneiro insano Criou um mapinha lá Ele mesmo Que cria, grisado O cara é foda E ele apaixonou Depois de vinte e poucos dias Que ele andou A primeira vez num upzinho mexido Com mapa Ele teve que comprar o carro Vinte, trinta dias Depois eu vou pegar a história Certinho pra vocês E aí o amor por up Nunca parou Tanto que hoje É o maior laboratório Que tem no Brasil De up É na torque 1 Por isso que o tower é apaixonado, mano Agora que eu vi, velho Caralho, mano Agora que eu vi a marca Tô olhando você passando Olha isso, grisado Tá doido, bicho Que upim guerreiro, mano Valente o bicho, hein Mas é isso aí, grisado Gostou do vídeo? Vai deixar um like Se gostou também Não é inscrito Já se inscreve Se não gostou Inscreve também Deixa o like Ativa o sininho Compartilha com o pessoal Nas redes sociais Seus amigos que tem up Já compartilha Fala, bicho Olha esse vídeo de up Alguém que tá fazendo Tá quebrando cabeça Não tá conseguindo chegar Onde quer Bicho Vem aqui pra torque Fala com o tower Se estiver aqui em Campinas Dá um alô pro Briner Só dá um saludo Beleza? Sim É isso aí, grisada Mítica com o fim Tamo junto Valeu, é nóis E até mais Oi